Atenção você telespectadores, hoje nessa oportunidade eu estou fazendo aqui um registro aqui para você nessa oportunidade desse vídeo que você está assistindo na barragem de Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte, hoje são 7 de maio de 2023 e hoje tem um grande número de pessoas aqui comemorando, apreciando a beleza da natureza, o fenômeno da natureza, pois a barragem se encontra com um grande volume de água e aumenta cada dia mais o volume de água e as pessoas passam, tira foto, registra, comemora, estão se banhando também, estão tomando banho, como você pode observar, acompanhar nessas imagens, a riqueza, a barragem de Pau dos Ferros, que todos nós podemos contemplar a sangria dela, a barragem que proporciona e facilita também o comércio, a renda dos moradores, dos comerciantes, as pessoas montam suas barracas e também geram receita, renda para a cidade, aumenta a renda do trabalhador, do comerciante, do ambulante, de 40 anos também, vou postar para você aqui para ver o portado de ver lá no sangradouro aqui onde passa a passagem molhada, tem a passagem molhada e as pessoas podem contemplar também, lá depois onde desce para a barragem de Santa Cruz no Apodi, se você não é inscrito, te convida a se inscrever, deixar o seu like no conteúdo, comentar, interagir com a gente, para que a gente possa trocar informações, e aqui mostrando de um ângulo diferente já, uma paisagem melhor, aqui onde fica o sangradouro mesmo, ali onde eu mostrei no princípio, era a passagem molhada que as pessoas circulam de um bairro para o outro, e aqui já fica o sangradouro, tem aqui o riacho, fica dessa, vou me aproximar mais ali, onde as pessoas estão, cada dia mais, cada dia aumenta cada vez mais o volume da água, como você pode observar, muita água, fartura, chuva, água à vontade, a enchente né, no dia 5 né, que amanheceu sangrando, na madrugada do dia 5, com um número menor de água, mas cada dia aumenta, pois os açudes vizinhos da cidade vizinha, estão sangrando, estão descendo para cá, está descendo água para cá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário, vamos interagir, fica à vontade, você pode acrescentar informação nos comentários, abaixo do vídeo, E a riqueza, graças a Deus, é água à vontade, há 14 anos em que ela não sangrava, e hoje, podemos conferir nessas imagens, a sangria da barragem de Paz dos Ferros, deixe seu comentário, vamos interagir, fique à vontade para compartilhar com mais pessoas. E aí